Bem, estamos aqui no Forte de Bolanda. Podem ver uma vista magnífica sobre a Bahia. Ali ao fundo, o Banco Nacional de Angola. Este edifício aqui mais antigo, que é muito bonito por dentro também. Ali o edifício novo da Sonangol, que é um pouco o orgulho aqui da cidade. Ali novo, e à noite é muito bonito, quando fica todo iluminado. Aqui esta areia que está ao longo da estrada, ali junto à água, é onde vão fazer a nova Marginal. Lá ao fundo, podem ver as centenas de barcos, centenas e centenas de barcos que aguardam a sua vez para poderem deixar os produtos. Esta imagem aqui é da ilha. Esta ilha tem ligação direta à Marginal de Bolanda. E é espetacular. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.